Cantina Lento Lento Conta 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 Introduzir 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 Estudioso 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 Psicologia 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 Comando 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 Efeito 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 Sombrio 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 Supermercado 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 Cantina Cantina Lento Lento Conta Conta Introduzir Introduzir Estudioso Estudioso Psicologia Psicologia Comando Comando Efeito Efeito Sombrio Sombrio Supermercado Supermercado Almirante 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 Estornauta 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 Mágico 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 Bussola 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 Monotonia 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 Ataque 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 Pente 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 Consciência 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 Perto 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 Rã 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 Almirante 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 Estournalta Estournalta Mágico Mágico Bússola Bússola Monotonia Monotonia Ataque 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 Pente 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 Consciência 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 Perto 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 Rã 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 Recomendais 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 Urama 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 Sluitário 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 Neatro 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 Verato 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 Barato Agonia 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 Casa 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 Lembrar 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 Sal 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 Lixo 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 Recomendar Recomendar Grama Grama Solitário Solitário Neutro Neutro Barato 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 Agonia 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 Casa Casa Beleza Lembrar 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 Sal 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 Lixo Lixo Evitar 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 Maconha 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 Memória 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 Longo 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 Mesa 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 Próprio 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 Cortina 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 Tensão 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 Senhora 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 Gravata 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 Evitares Evitares Maconha Maconha Memória Memória Longo Longo Mesa Mesa Próprio Próprio Cortina Cortina Tensão Tensão Cenoura Cenoura Gravata Gravata Herditariedade Herditariedade Explorar 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 Terceiro 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 Resistente 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 Conte 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 Procurar 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 Pia 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 Memei 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 Pont Pont Ponto 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 Permanecer 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 Herditariedade Herditariedade Explorar Explorar Terceiro Resistente Resistente Ponto Ponto Procurar Procurar Pia Pia Mamãe Mamãe Ponto Ponto Permanecer 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 Rhinoceronte 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 Genela 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 Colina 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 Cão 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 Conveniência 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 Tesouras 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 Reino Reino, 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 aguarde, 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 aguarde. Glitz. 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 Vašu. 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 baixo, rinoceronte, rinoceronte, genela, genela, colina, colina, cão, conveniência, conveniência, tesouras, tesouras, reino, reino, aguarde, aguarde, bilhete, bilhete, baixo, baixo, nave espacial, nave espacial, nave espacial, nave espacial, quilômetro, 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 fome, 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 violino, 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 sujo, 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 orgulhoso, 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 chuvoso, 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 nação, 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 diminuir, 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 chaleira, 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 Acheleira Nave espacial Nave espacial Kilómetro Kilómetro Fome Fome Violino Violino Sujo Sujo Orgulhoso Orgulhoso Chevoso Chevoso Nação Nação Diminuir Diminuir Chaleira Chaleira Deleitado 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 Triunfo 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 Ativo 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 Boca 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 Scurgat Scurgant 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 Medicum médico Medicum Medicum Campo 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 Arquiteto 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 Sobre 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 Discerniamento 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 Deleitado 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 Triunfo Triunfo Ativo Ativo Boca Boca Escorregar Escorregar Médico Médico Campo Campo Arquiteto Arquiteto Sobre Sobre Discernimento Discernimento Vidro 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 Compromisso 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 Revista 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 Provista Provista Volaibol 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 Pogada 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 Pasta de Dentes Pasta de Dentes Pasta de Dentes Pasta de Dentes Passejeiro Pissageiro Herói Cama 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 Mod 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 Vidro Vidro Compromisso Compromisso Provista Provista Volaebol Volaebol Pogada Pogada Pasta de dentes Pista de dentes Pissageiro Pissageiro Herói Herói Cama Cama Mod Mod Fácil 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 Rocha 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 Pared 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 Setembro Setembro Gerit 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 Mercúrio 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 Decente. Camada. 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 Copo. 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 Onda. 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 Fácil. Fácil. Rocha. Rocha. Pared. Pared. Setembro. Setembro. Gerir. Gerir. Mercúrio. Mercúrio. Descente. Descente. Camada. Camada. Copo. Copo. Onda. Onda. Repousa. 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 Simbolo. 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 Sabedoria. 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 Perdoares Congelando Presa 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 Engenheiro 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 Patrão 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 Advertir 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 Repousa Repousa Simbolo Simbolo Sabedoria Sabedoria Avião 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 Perdoares Perdoares Congelando Congelando Presa 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 Engenheiro 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 Patrão Patrão Advertir 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 Troca 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 Botão 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 Lago 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 Estação 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 Acordado 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 Luta 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 Perdal 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 Fúria 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 Poluíte-se Puluíte-se Poluíte-se Poluíte-se Esquerda 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 Troca Troca Botão Botão Lago Lago Estação Estação Acordado Acordado Luta Luta Pardal Pardal Fúria Fúria Poluir-se Poluir-se Esquerda 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 Ganhar 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 Eutricidade 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 Atitude 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 Cris 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 Laranja 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 Sistema 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 Farmacia 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 Todo Todo Ganhar Ganhar Eutricidade Eutricidade Atitude Atitude Chateado Chateado Crise Crise Prata Prata Laranja Laranja Sistema Sistema Farmacia Farmacia Só 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 Forno 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 Impulso 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 Piscadela 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 Solo 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 Retorna 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 Tubarão 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 Café 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 É normal, é normal, é normal, é normal, só, só, forno, forno. Impulso, Impulso, Piscadela, Piscadela, Solo, Solo, Retorna. Tubarão, Tubarão, Café, Café. Terça, Terça, É normal, é normal. Casamento, Casamento, Casamento. Elefante, Elefante, Elefante. Pescoço, Pescoço, Pescoço. Pescoço, Foga, 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 Foga. Pescoço, Pescoço, Pescoço. Morrer de fome. 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 Horror Horror Ritmo 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 Calendário 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 Casamento Casamento Elefante Elefante Pescoço Pescoço Foga Foga Pesco Pesco Morrer Morrer de fome Morrer de fome Hamburger Hamburger Horror 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 Ritmo 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 Calendário 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 1x 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 Amargo 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 Arranhaceu 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 Espécis 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 Irmão 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 Dormir 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 Bem-estar 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 Cedo 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 Juiz Juiz Suspeito 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 O Anec de Neve O Anec de Neve Amargo Amargo Arranha-se-eu Arranha-se-eu Espécies Espécies Irmão Irmão Dormir Dormir Bem-estar Bem-estar Cedo Cedo Juiz Juiz Suspeito Suspeito Perder-se 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 Crescimento 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 Garagem Segredo 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 Avô 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 Quadrado 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 Fortaleza 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 Descarte 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 Teoria 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 Semana 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 Preders 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 Crescimento Crescimento Garagem 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 Segredo Segredo Avô Avô Quadrado 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 Fortaleza 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 Descarte Descarte Teoria Teoria Semana Semana Descasca 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 Preocupado 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 Torta 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 Alto 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 Torta Congelar 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 Piquenique 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 Sagrado 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 Colar 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 Falar 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 Favor 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 Descasca Descasca Preocupado Preocupado Torta Torta Alto 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 Congelar Congelar Piquenique 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 Favor Cheio 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 Comparecer 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 Piloto 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 Escrever Escrever Complexo 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 Oficial 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 Responsabilidade 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 Giro 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 Irrave 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 Portão 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 Cheio Cheio Comparecer Comparecer Piloto 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 Escrever 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 Complexo Complexo Oficial 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 Errado Portão Portão Científico 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 Vades 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 Dirigir 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 Cobertura 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 Nutrição 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 Ninho 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 Residir 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 Violão 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 De várias De várias De várias De várias Projeto 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 Científico Científico Vades Vades Dirigir Cobertura Cobertura Nutrição Nutrição Ninho Ninho Residir 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 Violão Violão De várias De várias Projeto Projeto Camisa 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 Capaz 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 Governo 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 Papel Papel Dia 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 Girafa 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 Base 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 Teatro 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 Oceano 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 Altura 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 Camisa 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 Capaz 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 Governo 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 Papel 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 Base. Teatro. Teatro. Oceano. Oceano. Altura. Altura. Triângulo. 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 Gentil. 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 Golf. 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 Alvo. 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 Pensar. 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 Balão. 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 Alguia. 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 Período de férias. Período de férias. Período de férias. Transportar. Transportar 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 Domingo 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 Triângulo Triângulo Gentil Gentil Golf Golf Alvo Alvo Pensar Pensar Balão Balão Alegria Alegria Período de Férias Período de Férias Período de Férias Transportar Transportar Domingo 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 Afinoz Mene Afinoz Mene Afinoz Afinoz Mene Dzemio Cefiú Cefiú Zfeiú Dzemio Cefiú 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 Naveta 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 Gaveta Ciência 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 Danificar 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 Conforto 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 Ver 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 Balé 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 Magia 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 Agosto 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 A final de semana A final de semana Desafio Desafio Gaveta Gaveta Ciência Ciência Danificar Danificar Conforto Conforto Ver Ver Balé Balé Magia Magia Agosto Agosto Desgraça 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 Caminhão 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 Destruir-se 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 Armário 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 Mãe 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 Quase 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 Honra 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 Estrada 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 Tênis 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 Cisne 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 Desgraça 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 Caminhão Caminhão Destruir-se 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 Armário Armário Mãe 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 terra Quase 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 Onra Honra Estrada Estrada Tênis Tênis Cisne Cisne Resolver 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 Carro 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 Confiança 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 Horizonte 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 Lenda 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 Coxa 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 Ébacaxi 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 Possível 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 Beira 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 Cérebro 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 Resolver Resolver Carro 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 Confiança 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 Horizonte Horizonte Lenda 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 Coxa 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 Abacaxi Abacaxi Possível Possível Baira 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 Cérebro 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 Primo 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 Alegre 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 Construir Construir Adulto 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 Cometa 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 Eutronicum 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 Hipocrisia 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 Controlo remoto Controlo remoto Controlo remoto Controlo remoto Guarda 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 P.U.S.P.U.S.P.U.S.P.U.S.P.U.S.P.U.S.P.U.P.U.P.U.P.U.P.U.P.U.P.U.P.U.P.U.P.U.P.U.P.U.P.U.P.U.P.U.P.U.P.U.P.U.P.U.P.U.P.U.P.U.P.U.P.U.P.U.P.U.P.U.P.U.P.U.P.U.P.U.P.U.P.U.P.U.P.U.P.U.P.U.P.U.P.U.P.U.P.U.P.U.P.U.P.U.P.U.P.U.P.U Alegre Construir Construir Adulto Adulto Cometa Cometa Iltronicum Iltronicum Hipocrisia Hipocrisia Controlo remoto Controlo remoto Guarda Guarda Prosperidade Prosperidade Queijo 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 Corrente 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 Substição 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 Insistir 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 Surpresa 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 Ganso 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 Repetir 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 Amizade 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 Verde 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 Ampliar 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 Queijo 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 Corrente Corrente Substição Substição Insistir Insistir Surpresa Surpresa Ganso Ganso Repetir Repetir Amizade Amizade Verde Verde Ampliar Ampliar Transmitir 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 Caro 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 Paz 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 Passado 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 Curiosidade 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 Dragão 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 Luxo 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 Sair 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 Rugar 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 Mente 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 Caro 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 Curiosidade Dragão Dragão Luxo Luxo Sair Sair Rugar Rugar Mentes Mentes Prática 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 Panela 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 Voar 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 Perigoso 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 Tapeligianicum 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 Ocupado 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 Superar Supurar Difícil 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 Muito 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 Significar 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 Prática 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 Panela Panela Voar 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 Perigoso 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 Tapel higiênico Tapel higiênico Ocupado 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 Superar Superar Difícil Difícil Muito 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 Significar 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 Caixa de correio Caixa de correio Caixa de correio Caixa de Correio Diogás 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 Resistência 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 Alma 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 Susto 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 A floresta A floresta A floresta A floresta A floresta Derreira 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 Remédio 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 Solta 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 Leva 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 Caixa de Correio Caixa de Correio Leva 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 Resistência Resistência Alma Alma Susto Susto Floresta Floresta Barreira 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 Remédio 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 Solta Solta Leva 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 Criatura 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 Aplaudir 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 Colocar 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 Sala de aula Sala de aula Sala de aula Sala de aula Resoluto 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 Meio Ambiente Meio Ambiente Meio Ambiente Meio Ambiente Quarto 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 Boneca 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 Tepino 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 Mapa 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 Criatura Criatura Aplaudir 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 Colocar Colocar Sala de aula Sala de aula Resoluto 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 Meio Ambiente Meio Ambiente Meio Ambiente Quarto 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 Boneca 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 Tepino Tepino Mapa 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 Durido 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 Opinião 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 Acidente 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 Bárbaro 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 Espiral 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 Privilégio 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 Esperum 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 Sangue 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 Terra 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 Durido Durido Opinião 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 ESPIRAL PRIVILÉGIO PRIVILÉGIO ESPERO ESPERO SANGUE SANGUE Lugar, colocar Lugar, colocar Terra Terra Pés 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 Castanho 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 Faço 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 Unânime 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 Que fanhoto Que fanhoto Que fanhoto Que fanhoto Ensolarado 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 Desajo 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 Manhã 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 Entrares 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 Lindo 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 Pés Pés Castanho Castanho Faço 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 Unânime Unânime Que fanhoto Que fanhoto Ensolarado 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 Desejo 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 Manhã Manhã Entrares Entrares Lindo 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 Plutão 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 Bolo 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 Picante 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 Pol 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 Completo 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 Inteligência 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 Alimentação 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 Trem 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 Ilha Alimentação 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 Atriz Atriz Plutão Plutão Bolo Bolo Picante Polo Polo Completo Completo Inteligência Inteligência Alimentação Alimentação Trem Trem Ilha Atriz 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 Aceita 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 Bastão 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 Pique Pau Pique Pau Pique Pau Pique Pau Pique Pau Juntz 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 Quieto 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 Estúpido 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 IMPORTAR 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 FOLHA 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 ACEITA Aceita Bastão Bastão Pica-pau Pica-pau Junte-se Junte-se Quieto Quieto Livro didático Livro didático Estúpido Estúpido Cortesia Cortesia Importar Importar Folha Folha Ansioso 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 Romance 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 Reparar 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 Tigre 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 Desperdício 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 Soldado Solgave 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 Doces 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 Loja de departamento Loja de departamento Avençoe Avençoe Abençoe Abençoe Mês 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 Ansioso Ansioso Romance Romance Reparar Reparar Tigre Tigre Desperdício Desperdício Solgade Solgade Doces Doces Loja de Departamento Loja de Departamento Abençoe Abençoe Mês Mês Grosso 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 Sanduíche 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 Arrepender-se 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 demite 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 veículo 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 solterar 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 mosca 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 filha calçada 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 dezembro 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 grosso sanduíche 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 arrepender-se arrepender-se demite dogone demite demite veículo 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 solterar solterar Mosca Mosca Filha Filha Calçada Calçada Dezembro Costela 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 Tormentoso 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 Em geral Em geral Em geral Em geral Macaco Mecaco 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 Murango 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 Família 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 Função 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 Sonho 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 Modéstia 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 Uva 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 Costela 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 Tormentoso Tormentoso Em geral Em geral Mercado Al Mtudo ejemplar Macaco Cato Macaco 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 Morango Morango Família Família Função Função Sonho Sonho Modéstia Uva Uva Multidão 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 Interesse 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 Puxar 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 Esticam 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 Bombear 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 Retinho 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 Seu Seu Bor Seu Bor Seu Seu Bor Sonolento 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 Pânico 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 Caderno 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 Multidão 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 Interesse 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 Puxar Puxar Esticam Esticam Bombear Bombear Gatinho Gatinho Seu Borges Seu Borges Sonolento Sonolento Pânico Pânico Caderno Caderno Simbolizar 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 Inferior 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 Educado 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 Porta 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 Dor 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 Agência dos Correios Som Son 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 Hábito 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 Era 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 Casaco 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 Simbolizar Simbolizar Inferior Inferior Educado Educado Porta Porta Dor Dor Agência dos Correios Agência dos Correios Som 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 Hábito 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 Era Era Hábito Casaco 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 Candidato 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 Temperatura Máximo Década 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 Lobo 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 Limpar 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 Músico 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 Vieta 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 Reserva 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 Relógio 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 Candidato Candidato Temperatura 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 Máximo Máximo Death Década 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 Mother Loc Década Músico. Dieta. Dieta. Reserva. Reserva. Relógio. Relógio. Linha. 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 Partida. 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 Quatro. 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 Cebola. 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 Influência. 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 Presidentes. 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 Mar. 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 Segundo. 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 Cinto. 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 Núvel. 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 Linha. Linha. Partida. Partida. Cinto. 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 Cebola. Influência. Influência. Presidentes. Presidentes. Presidente. Presidente. Mar. Segundo Segundo Cinto Cinto Nuvem Nuvem Transporte 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 Aranha 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 Microscópio 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 ILEMENTAR 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 RUNIR 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 Reunir Metade 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 Júpiter 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 Passeio 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 Rosa 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 Corre 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 Transporte Aranha Aranha Microscópio Microscópio Elementar 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 Reunir Reunir Metade Metade Júpiter 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 Passeio Passeio Rosa 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 Corre 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 Precisar 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 Foto 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 Pai 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 Unicórnio 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 Respeito 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 Secretário 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 Economia 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 Lançar 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 Carne 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 Dois 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 Precisar Precisar Foto 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 Pai Pai Unicórnio 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 Respeito 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 Secretário 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 Economia Economia Lançar Lançar Carne Carne Dois Dois Julho 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 Futuro 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 Propriedade 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 Tomats 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 Auditório 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 Texto 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 Nevado 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 Difícil 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 Noção 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 Infância 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 Julho Julho Futuro Futuro Propriedade Propriedade Tomate Auditório Auditório Texta Texta Novav 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 Difícil Difícil Noção Noção Infância Infância Gigante 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 Suave 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 Ventoso 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 Aperto Anual 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 Usso 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 Grau Educação 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 Gigante Gigante Suave Suave Ventoso Ventoso Aperto Aperto Anual Anual Usso 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 Choque Choque Grau Grau Educação 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 Toque Toque Maçante 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 Cussar Arranhão Cussar Arranhão Cussar Arranhão Cussar Arranhão Espada 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 Necessário 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 Vampiro 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 Durante 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 Onça 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 Muito pequeno Muito pequeno Muito pequeno Muito pequeno Bravura 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 Carteiro 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 Maçante 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 Cussar Arranhão Cussar Arranhão Espada Espada Necessário 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 Vampiro 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 Durante Durante Onça Onça Muito pequeno Muito pequeno Bravura Bravura Carteiro Globo 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 Grosseiro 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 Qualidade 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 Ciúmes 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 Gis de Cera Gis de Cera Gis de Cera Gis de Cera Perfeito 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 Comum 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 Uralha 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 Fichicha 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 Meio Maio 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 Globo Globo Grosseiro 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 Qualidade Qualidade Ciúmes Ciúmes Gis de Cera 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 Orelha, fechicha, fechicha, meio, meio, transmissão, desenhar, 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 oito, 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 virtude, 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 unificar, 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 vizunhança, 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 artista, 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 aluna, 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 policial, 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 uniforme, 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 transmissão, transmissão, desenhar, 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 oito, oito, virtude, virtude, unificar, unificar, vizunhança, 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 artista, artista, aluna, 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 policial, policial, uniforme, 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 ponte, 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 trimestre, 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 quilograma, 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 Lávio 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 Cripintairo 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 Crepinteiro Membro 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 Adiante 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 Cessar 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 Rabo 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 Ponte Ponte Trimestre Trimestre Kilograma Kilograma Pesar Pesar Lábio Lábio Crepinteiro 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 Membro 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 Adiante Adiante Cessar 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 Rabo 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 Chato 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 Lagoa 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 MENSA 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 Emoção 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 Velozes 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 Ginásio 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 Campeão 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 Espírito 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 Erro 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 Ferramenta Chato Chato Lagoa Lagoa Maçã 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 Emoção 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 Velozes 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 Ginásio Céu 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 Emo Ank Ferramenta Água 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 Desastre 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 Velho 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 Talento 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 Galinha 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 Criança 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 Ter 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 Diário 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 Pedra 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 Sujeito 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 Água 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 Desastre 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 Velho 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 Talento 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 Galinha Galinha Criança 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 Pedra Sujeito Sujeito Persuadir 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 Toro 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 Torção 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 Toro 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 Chão Detalha 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 Toro 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 Darfo Darfo Novo 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 Simpatia 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 Persuadir Persuadir Toro Toro Torção 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 Cinzento Cinzento Chão Detalhe 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 Salto Salto Darfo 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 Novo 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 Simpatia 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 Quarta-feira 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 Em breve em breve em breve médio 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 origem 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 ovalha 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 cintos 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 simples deficiência 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 balanço 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 seu 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 é o o a o o o o o o o FOTÓGRAFO Quarta-feira Quarta-feira Em breve Em breve MÉDIO MÉDIO ORIGEM OVALHA OVALHA CINTOS CINTOS DEFICIÊNCIA DEFICIÊNCIA BALANÇO BALANÇO SEU SEU FOTÓGRAFO 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 SEDE 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 ESCIFRÃO 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 OSSO 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 ESCOLA 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 Matho Gastar 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 Músculo 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 Dancerino 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 Canguru 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 Cede Cede Acefrão Acefrão Osso Osso Escola Escola Metabol 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 Gastar 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 Músculo Músculo Dancerino Dancerino Canguru 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 Inferno 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 Negligenciar Negligenciar Machucar 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 Lareira 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 Bolsa 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 Vezibol 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 Ouro 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 Sobrevivência 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 Lua 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 Detectares 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 Inferno Inferno Negligenciar Negligenciar Machucar Machucar Lareira Lareira Bolsa Bolsa Vesibol Vesibol Ouro Ouro Sobrevivência Sobrevivência Lua Lua Detectares 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 Pombo 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 S Pombo 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 vaso 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 fresco 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 anel 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 padronizar 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 tapagaio 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 explicação explicação saltar 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 coelho 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 pombo 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 pulgar pulgar vaso vaso fresco 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 anel 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 padronizar 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 tapagaio 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 explicação explicação saltar saltar coelho 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 perigo 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 derramares 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 agricultor 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 sala de jantar Sala de jantar Sala de jantar Sala de jantar Guardenapo 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 Condutor 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 Tiparlo 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 Receber 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 Conflito 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 Perigo Derramar Derramar Agricultor Agricultor Sala de jantar Sala de jantar Guardenapo Guardenapo Condutor Condutor Diopardo Diopardo Receber Receber Conflito Conflito Profundidade Profundidade Plantar 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 Dominária 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 Serviço 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 Relíquia 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 Conduzir 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 Sensato 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 Contudo 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 Frequentemente 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 Seco 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 seco, seco, quadra, 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 plantar, plantar, luminária, luminária, serviço, serviço, relíquia, relíquia, conduzir, conduzir, sensato, sensato, contudo, contudo, frequentemente, frequentemente, seco, seco, quadra, quadra, parque, 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 tulipa, 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 ator, 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 interruptor, 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 ambulância, 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 imenso, 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 morcearia, 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 cerveja, CERVEJA 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 PARQUE PARQUE TULIPA TULIPA ATOR ATOR INTERRUPTOR INTERRUPTOR AMBULÂNCIA AMBULÂNCIA COTOVELO IMENSO 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 ONIBUS ONIBUS MORSIARIA MORSIARIA CERVEJA CERVEJA CALAMIDADE 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 ANACRONISMO 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 Navio 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 Especial 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 Sweater 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 Espiar 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 Embergir 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 Olhe para Olhe para Olhe para Olhe para Adicionar 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 Caneta 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 Calamidade Calamidade Anacronismo Anacronismo Navio Navio Especial Especial Suéter Espiar Espiar Emburgir Emburgir Olho para Olho para Adicionar Adicionar Caneta Caneta Sábio 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 Trabalho 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 Cidade Cidade Natal Cidade Natal Cidade Natal Cidade Natal Cidade Natal Cadeiro Cadeiro Padeiro Padeiro Poluição 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 Pão 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 Abóbora 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 Escobo 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 Conhecer 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 Viagem 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 Sábio Sábio Trabalho Trabalho Cidade Natal Cidade Natal Cadeiro Cadeiro Poluição 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 Pão Pão Abóbora 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 Escobo 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 Conhecer 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 Viagem 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 Sacrificio 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 Revolução Pugaço 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 Barco 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 Permitir 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 Borboleta 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 Faca 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 Facto 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 Frase 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 Sacrifício Sacrifício Revolução 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 Pugaço 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 Barco 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 Permitir 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 Borboleta 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 Faca 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 FACTO FACTO CALÇA CALÇA FRASE FRASE EXISTÊNCIA 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 PREPARAR 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 TREINADOR 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 EXEMPLO 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 URSO 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 UNIVERSIDADE 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 AUMENTAR AUMENTAR Aumentar-se. Aumentar-se. Golpe. 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 Veado. 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 Presente. 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 Existência. Existência. Preparar. Preparar. Treinador. Treinador. Exemplo. Exemplo. Curso. Curso. Universidade. Universidade. Aumentar. Aumentar. Golpe. Golpe. Veado. Veado. Presente. Presente. Liberdade. 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 Religioso. 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 Precioso. 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 Público. 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 Público Harmonia 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 Língua 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 Milho 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 Um túnel Um túnel Um túnel Um túnel Banco 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 Igreja 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 Liberdade Liberdade Religioso 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 Precioso 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 Público Público Harmonia 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 Língua Língua Milho 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 Matheus Notúnel Banco 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 Igreja Igreja Monopoly 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 Unicum 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 Inteligente 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 Fantasia 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 Rosa 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 Bombeiro 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 União 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 Restaurante 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 Buraco 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 Tecnologia 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 Monopólio Monopólio Único 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 Inteligente Inteligente Fantasia 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 Rosa 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 Bombeiro 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 União 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 TECNOLOGIA TOLETE 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 CHUTEIRAS 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 ARTE 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 JARDEN 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 Jarda Jarda Balaia 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 Arquiris 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 Pontapé 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 Concurso 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 Friado 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 Minguem 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 Toilete 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 Chuteiras 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 Arte Arte Jarda Jarda Balaia 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 Arquiris 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 Concurso Concur Strandes Concurso Segundo Friado Friado Ninguém Ninguém Prejuízo 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 Marinha 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 Cavalaria 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 Às vezes Às vezes Às vezes Largo 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 Libra 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 Javunil 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 Seguro 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 Classificação 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 Trombeta 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 Prejuízo Prejuízo Marinha Marinha Cavalaria Cavalaria Às vezes Às vezes Largo Largo Libra Libra Juvenil Juvenil Seguro 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 Classificação Classificação Trombeta 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 Limitar 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 Personagem 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 Cozinhar 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 Esforço 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 Literatura 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 Tumulto 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 Livraria 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 Corpo de Bombeiros 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 pressa máquina 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 limitar limitar personagem personagem cozinhar cozinhar esforço esforço literatura literatura tumulto tumulto livraria livraria corpo de bombeiro corpo de bombeiro pressa pressa máquina 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 monumento 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 basket 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 Peru Cuidado 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 Orar 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 Caracol 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 Regra 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 Triste 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 Génio 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 This Dez 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 Monumento Monumento Basquetebol Basquetebol Peru 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 Cuidado Cuidado Orar 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 Caracol 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 Regra Regra Triste 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 Génio 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 Dez 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 Mão 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 Isvisão 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 Violinista Caminhar 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 Noite 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 Seturno 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 Eugância 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 Gravitação 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 Passatempo 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 Quadro Negro Quadro Negro Quadro Negro Quadro Negro Quadro Negro Quadro Negro Mão Mão Exibição Exibição Violinista Violinista Caminhar Caminhar Noite Noite Seturno Seturno Elegância Elegância Gravitação Gravitação Passatempo Passatempo Quadro Negro Quadro Negro Veja 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 Ocidental 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 Lápis 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 Leite Sozinho 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 Questionário 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 Galeria 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 Ferver 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 Curso 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 Veja 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 Ocidental Ocidental Lápis 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 Generosidade 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 Leite Leite Sozinho 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 Questionário Questionário Galeria 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 Ferver Ferver Curso Curso Revolar 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 Odium 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 Restjar 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 Fortuna 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 Banheiro 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 Ao longo Ao longo Ao longo Ao longo Outubro 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 Gato 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 Kerimbo 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 Fracum 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 Revelar Revelar Ódium Ódium Restejar 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 Fortuna 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 Banheiro Banheiro Ao longo Ao longo Outubro 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 Gato Gato Kerimbo Kerimbo Fracum 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 Venho 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 Juquita 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 Esfera 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 Raida 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 Parada 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 Ónibus Escolar Ónibus Escolar Ónibus Escolar Ónibus Escolar Preto 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 Tofón 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 Telefone Capacete 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 Despesa 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 Banho Banho Juquita Juquita Esfera Esfera Raiva Raiva Parada Parada Ónibus Escolar Ónibus Escolar Preto Preto Telefone Telefone Capacete 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 Despesa Despesa Cereja 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 Três 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 Misturar 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 Pinhasco 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 Frio 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 Segue 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 Rato 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 Vizinho 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 Primeiro 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 Biscoito 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 3 Misturar Misturar Pinhasco Pinhasco Frio Frio Cego Cego Rato Rato Vizinho Vizinho Primeiro Primeiro Biscoito Biscoito Contato 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 Propósito 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 Sentar 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 Refúgia 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 Controversia 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 Diferente 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 Coisa 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 Prosa 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 Enfermeira 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 Tozinhos Tozinhos Pausinhos Pausinhos Contato Contato Propósito Propósito Sentar 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 Refúgio Refúgio Controversia Controversia Diferente 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 enfermeira pauzinhos pauzinhos guirson 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 culfinho 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 inventar 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 Relâmpago 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 Quinto 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 Culpa 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 Bode 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 Chilofon 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 Polar Corda Polar Corda Polar Corda Polar Corda Banheira 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 Guirson Guirson Cofinho Cofinho Inventar Inventar Relâmpago 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 Quinto Quinto Culpa Culpa Bode 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 Chilofon 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 Polar Corda Polar Corda Polar Corda Banheira 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 Carteira 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 Poder 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 Alfaiate 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 Bahia 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 Forte 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 Mobilia 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 Um 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 Acima 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 Palco 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 Pumao Pumao Pulmão Pulmão Carteira Carteira Poder Poder Alfaiate Baía Baía Forte Forte Mobília Mobília Um Um Acima Acima Palco Palco Pulmão Pulmão Aventura 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 Pó 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 Fundo 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 TreEST Trabalhador 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 Thertz T CRA TURNUSELO TRAVESSEIRO 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 Sábado 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 Relaxar 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 Nativo 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 Demitir-se 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 Aventura Aventura Pó Pó Fundo Fundo Trabalhador 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 Tornozelo Tornozelo Travesseiro Travesseiro Sábado 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 Relaxar Relaxar Nativo 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 Demitir-se 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 Paixão Paixão Mastigar Mastigar Promessa 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 Vaca 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 Lavar 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 Sentir 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 Milha 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 Adormecido 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 Entrega Paixão Autor Autor Mastigar Mastigar Promessa Promessa Vaca Vaca Lavar Sentir Sentir Milha Milha Adormecido Adormecido Entrega Entrega País 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 Garrafa Estante 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 Museu 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 Relance 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 Já 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 Colher 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 Ocans 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 Felicitar 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 Feliz Feliz País Garrafa Garrafa Estante Estante Museu Museu Relance Relance Já Já Colher 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 Ocance Ocance Felicitar 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 Feliz Feliz Permissão 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 Esquema Schema 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 Coro 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 Banulho 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 Campanha 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 pipa 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 toanha 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 beleza 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 de praia de praia de praia de praia permissão permissão esquema esquema pavaria pavaria couro couro barulho banulho campanha campanha pipa pipa toanha 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 beleza 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 de praia de praia círcul 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 ler 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 círcul 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 Professor Branco 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 Ombro 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 Imagina 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 Vejo 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 Geladeira 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 Explorador 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 Círculo Círculo Ler Ler Estacionamento 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 Professor Professor Branco 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 Ombro 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 Imagina 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 Vejo Vejo Geladeira Geladeira Explorador Explorador Sei 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 Andorinha 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 Aipo 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 Prevalecer 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 Ingram 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 Krikatura 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 Tapete 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 Hostilidade 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 Lavo 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 sem sem andorinha andorinha aipo aipo prevalecer prevalecer ingreme ingreme formiga formiga cricatura cricatura tapete tapete hostilidade hostilidade lado lado universo 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 garganta 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 VIOLENTO VIOLENTO BEM SUCCEDIDO BEM SUCCEDIDO PRAZER 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 CÉLULA 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 PRESUNÇÃO 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 5 5 5 FEIO 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 FOGO 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 UNIVERSO UNIVERSO GARGANTA GRAGANTTA VIOLENTO 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 BIEM SUCCEDIDO BIEM SUCCEDIDO BIEM SUCCEDIDO BIEM SUCCEDIDO PRASER PRASER Célula Célula Presunção Presunção Cinco Cinco Feio Fogo Corredor 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 Terrible 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 Serpente 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 Passar 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 Antigo 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 Ampla 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 Vivo 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 Mês 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 Desistir 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 Nove 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 Corredor Corredor Terrível Terrível Serpente Serpente Passar Passar Antigo Antigo Ampla Ampla Vivo Vivo Mês 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 Desistir Desistir Nove 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 Empurrar 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 Escolher 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 Acontecer 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 Voz 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 Chapéu 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 Pópto 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 Virar 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 Estalar 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 Excelente 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 Melão 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 Empurrar Empurrar Escolher Escolher Acontecer Acontecer Voz Voz Chapéu Chapéu Pobre Pobre Virar Virar Estalar Estalar Excelente Excelente Melão Melão Etoile 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 Vinho 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 Dificuldades 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 Semáforo 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 Louco 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 História 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 Abraço 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 Construção 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 Rápido 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 Ainda 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 Atual Atual Vinho Vinho Dificuldades Dificuldades Semáforo 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 Louco Louco História História Abraço 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 Cavalo 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 Hora 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 Prever 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 Robô 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 Morto 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 Escalar 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 Negrau 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 Contagem 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 Advogado 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 Fígado 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 Cavalo Cavalo Hora Hora Prever Prever Robô Robô Morto Morto Escalar Escalar Negrau 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 Contagem Contagem Advogado Advogado Fígado Fígado Ficção 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 Pé 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 REJEITAR ESTRANGEIRO-ME ANTEPASSADO ALTO CONCHA 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 DINHEIRO 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 ESTUTE 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 FICÇÃO FICÇÃO PÉ 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 DISCUTIR 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 REJEITAR 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 ESTRANGEIRO 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 ALTO ALTO CONCHA 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 DINHEIRO 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 ESTUTE ESTUTE GAS PROFUNDO 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 Quiluroso Queimar 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 Coração A régua A régua A régua A régua Cadeira de rodas Cadeira de rodas Cadeira de rodas Televisão 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 Cura 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 Diamantes 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 Motivo 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 Profundo Profundo Quiloroso Quiloroso Queimar Queimar Coração Coração Régua Régua Cadeira de rodas Cadeira de rodas Cadeira de rodas Televisão Televisão Cura 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 Tradição 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 Independência 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 Manteiga 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 Bravo 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 Vermelho 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 Ao controle Ao controle Ao controle Ao controle Asno 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 Ganância Vermelho 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 Evalha Sino Evalha Evalha Hipopótamo 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 Tradição Tradição Independência Manteiga Manteiga Bravo Bravo Vermelho Vermelho Ao controle Ao controle Asno Asno Ganância Ganância Evelha Evelha Hipopótamo 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 Boné Método 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 Nadar Nadar Cantores 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 Arma 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 Ambição 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 Tênis de mesa 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 Jorilharia JOALHERIA 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 TRATADO 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 BONÉ BONÉ MÉTODO MÉTODO NADAR NADAR CANTORS ARMA ARMA SAIR SAIR AMBIÇÃO AMBIÇÃO TÊNIS DE MESA TÊNIS DE MESA JOALHERIA JOALHERIA TRATADO TRATADO RUTINA 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 AMARELO 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 CORAZEM 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 SHVEIR 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 RUTINA RUTINA LONGE 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 CONCENTRAV CONCENTRAV ISCA 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 MOEDA 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 PEDIR AmPOSTADO PEDIR AmPOSTADO PEDIR AMPOSTADO Pedir emprestado Rotina Rotina Amarelo Amarelo Coragem Coragem Cheveiro Cheveiro Rude Rude Longe Longe Concentrado Concentrado Isca Isca Moeda Moeda Pedir emprestado Pedir emprestado Pivro 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 Toss 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 Vido do pé Vido do pé Vido do pé Vido do pé Piscina 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 Acreditam 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 Quente 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 Abril 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 Bateria 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 Cantats 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 Poema 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 Livro Livro Toss 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 Vido do pé Vido do pé Vido do pé Piscina Piscina Acreditam Acreditam Quente 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 Abril 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 Bateria 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 Cantares Cantares Poema Aritmética 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 Natureza 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 Purao 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 Cintímetro 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 Pausa 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 Saúde 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 Frustração 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 Ordem 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 Escritório 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 Aritmética Aritmética Natureza Natureza Curão Curão Centímetro Centímetro Pausa Pausa Saúde Saúde Frustração Frustração Ordem Ordem Mito Mito Escritório Escritório Sobrancelha 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 Lenço 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 Rico 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 Esvaziar 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 Pijamas 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 Definição 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 Desprezo 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 Maio 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 Plano 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 Deslizar 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 Sobrancelha Sobrancelha Lenço 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 Rico Rico Esvaziar Esvaziar Pijamas 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 Definição Definição Desprezo 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 Maio 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 Plano 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 Deslizar Deslizar Plano 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 Incomodar Quer 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 Meia-noite 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 Pesado 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 Unha 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 País 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 Laboratório 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 Vestido 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 Conquista 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 Urano Urano Incomodar 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 Quer 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 Meia-noite 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 青 Unha Incomodar Unha CONQUISTA CONQUISTA PRIMAVERA 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 EXPOSIÇÃO 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 COMPRIMENTO 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 CASAMENTO 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 Tópico 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 Cenário 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 Saia 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 Desvaneça 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 Primavera 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 Exposição Exposição Cumprimento Cumprimento Casamento Casamento Tópico Tópico Desapontado Desapontado Ângulo Ângulo Cenário 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 Saia Saia Desvaneça Desvaneça Compartilhar 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 Propor 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 palha 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 camelo 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 milagre 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 justiça 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 propaganda 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 joelho 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 movimento casa de fazenda compartilhar compartilhar propor propor palha palha camelo camelo milagre milagre justiça justiça propaganda propaganda joelho joelho movimento 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 casa de fazenda casa de fazenda truque 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 verão 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 homenagem 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 Houve um, houve um, houve um, empresa, 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 empresa. Nubuloso 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 Livia Lula Aluguel 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 Fita 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 Civilização 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 Truque Truque Verão Verão Homenagem Homenagem Houve um Houve um Empresa Empresa Nebuloso 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 D.B.L.U.A. D.B.L.U.A. Aluguel 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 Fita 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 Civilização 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 Importa 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 Olho Olho Fantasma 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 Irmã 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 Suspiro 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 Repolho 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 Umidade 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 Vantagem 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 Despertar 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 Cobertor 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 Importam. Importam. Olho. Olho. Fantasma. Fantasma. Irmã. Irmã. Suspiro. Suspiro. Repolho. Repolho. Umidade. Umidade. Vantagem. Vantagem. Despertar. 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 Cobertor. Cobertor. Ganho. 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 Cláita. Cláita. Colhaita. Colhaita. Raço. 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 Submarino. 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 Sofá 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 Cabelo 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 Afeição 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 Ele voa Ele voa Ele voa Avô Abilidade 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 Biblioteca 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 Ganho Ganho Colhaita Colhaita Raso Submarino Submarino Sofá Sofá Cabelo Cabelo Afeição Afeição Avô Avô Habilidade Habilidade Biblioteca Biblioteca Eterno 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 Estrela 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 Molhado 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 Corpo 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 Trancar 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 ação pescaria 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 melancia 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 honestidade eterno estrela molhado corpo corpo restringir restringir trancar trancar imaginação imaginação pescaria pescaria melancia 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 honestidade 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 limão 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 alta 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 nuivado 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 teto 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 caos 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 luva 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 dedo 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 premiers preconceito 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 lacuna 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 Limão Limão Nhoca Nhoca Alta Alta Nuivado Nuivado Teto Teto Caos Caos Luva Luva Dedo Dedo Preconceito Preconceito Lacuna Lacuna Implorar 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 6 6 6 6 6 6 6 6 7 8 10 11 12 13 14 15 14 16 17 18 19 20 20 20 21 22 22 23 24 27 27 28 24 25 25 26 27 27 28 29 26 26 27 27 27 28 29 30 31 32 33 34 34 34 25 25 26 26 26 28 30 29 29 30 30 30 31 31 Escriturário Escriturário Idiota Idiota Ajuda Ajuda Vela Motorista Motorista Instrumento Instrumento Século Século Rapidez 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 Entrada Gravidade 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 Grande 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 Corvo 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 Febre 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 Incuir 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 Espaço 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 Obstáculo 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 Afiado 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 Rapidez Rapidez Entrada Entrada Gravidade Gravidade Grande Grande Corvo Corvo Febre Febre Incluir Incluir Espaço Espaço Obstáculo Obstáculo Afiado Afiado Realizar 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 Sobreviver 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 Salada 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 Foco Escova Dental Escova Dental Escova Dental Escova Dental Aeroporto 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 Frango 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 Cheiro 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 Pessoa 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 Porco Realizar Realizar Sobreviver Sobreviver Salada 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 Foco 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 Escova Dental Escova Dental Aeroporto 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 Pessoa Porco Porco Filme 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 Aftar 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 A principal A principal A principal A principal Fadiga 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 Inicial 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 Brilho 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 Elogio 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 Helicóptero 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 Torcer 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 Emped Torcer Aben 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 Fadiga Aben Togo Rilho Inicial Brilho Brilho Conhecimento Conhecimento Elogio Elogio Helicóptero Helicóptero Torcer Torcer Sobrinho 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 Tráfego 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 Olhar Fixamente Novembro 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 Perfissão 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 Chá Tempo 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 Pompa 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 Temor 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 Satisfeito 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 Sobrinho Sobrinho Tráfego Tráfego Olhar fixamente Olhar fixamente Olhar fixamente Novembro 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 Perfissão Perfissão Chá 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 Tempo 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 Pompa Pompa Temor Tempo Tempo Satisfeito 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 Fino 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 Sorvete 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 Caridade 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 Crítica 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 Chaminé 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 Dó 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 Deserto Deserto Placa 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 Contemporâneo 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 Abrir 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 Refinum Refinum Sorvete Sorvete Caridade Caridade Crítica Crítica Chaminé Chaminé Dom Deserto Deserto Placa Contemporâneo Contemporâneo Abrir Abrir Dificuldade 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 Junho 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 Pintura 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 Mistério 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 Atividade 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 Cerca 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 Patriotismo 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 Biografia 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 Política 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 Apartamento 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 Dificuldade Dificuldade Junho 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 Pintura 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 Mistério 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 Atividade 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 Cerca 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 Patriotismo Patriotismo Biografia Biografia Política Política Apartamento Apartamento Falhou 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 Documento 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 Fruta 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 Historiador 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 Instinto 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 Recioso 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 Cozinha 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 Enigma 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 Inverno Rompas 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 Falhou Falhou Documento Documento Fruta Fruta Historia Historiador Instinto Instinto Recioso Recioso Cozinha Cozinha Enigma Enigma Inverno 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 Rompas 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 Lançamento 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 Nublado 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 Cartão Pestal 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 Pirâmide 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 Biogum 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 Famoso 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 Evolução 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 Chave Instrutivo 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 Atrás 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 Lançamento Lançamento Nublado Nublado Cartão postal Cartão postal Pirâmide Pirâmide Biogum Biogum Famoso Evolução 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 Chave 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 Instrutivo 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 Atrás Atrás Pato 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 Gabinete 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 Gabinetes 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 Ser bom para Ser bom para Ser bom para Pausinho 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 Lucura 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 Cintura 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 Fera 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 Legal 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 Sexta-feira 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 Crosta 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 Pato 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 Gabinete Gabinete Sexta-feira Ser bom para 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 Pasinho Pasinho Rosinho Lúcura Loucura Cintura Cintura Fera Fera Legal Legal Sexta-feira Sexta-feira Crosta Crosta Min 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 Montanha 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 Furioso 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 Grato 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 Peito 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 Dentista 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 Curar 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 Pequeno 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 Germe 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 Comida 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 Furioso Furioso Grato Grato Peito Peito Dentista Dentista Curar Curar Pequeno Pequeno Germe Germe Comida Comida Guarda-chuva 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 Divertido 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 Tigela 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 Registro 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 Nariz 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 Polgava 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 Lixo 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 Scientista 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 Cientista Quinta-feira 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 Jovem 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 Guarda-chuva 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 Divertido Divertido Tigela 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 Registro 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 Nariz Nariz Polgava 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 Jovem Tarde 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 Estômago 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 Braço 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 Sala de estar 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 Cidade 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 Porcento 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 Coruja 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 Exercício 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 Conto uma mentira. Conto uma mentira. Conto uma mentira. Conto uma mentira. Galo. 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 Galo Tarde Tarde Estômago Estômago Braço Braço Sala de estar Sala de estar Cidade Cidade Porcento Porcento Coruja Coruja Exercício Exercício Conto uma mentira Conto uma mentira Galo Galo Borda 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 Estímulo 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 Castelo 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 Calção 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 Olhar 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 Janeiro 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 Acho 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 Justa 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 Parece Parece Borda Borda Estímulo Estímulo Castelo Castelo Calção 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 Olhar 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 Janeiro 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 Acho 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 Justa 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 Parece 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 Coção Coção Caverna 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 Redação 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 Camisola Órgão 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 Convite 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 Proteger 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 Afroguete 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 Gosto 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 Desgosto Nucanismo 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 Caverna Caverna Redação Redação Camisola Camisola Órgão Órgão Convite 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 Proteger Proteger Afroguete Afroguete Gosto Gosto Desgosto Desgosto Mecanismo Mecanismo Modelo 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 Visão 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 Curva 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 Outono 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 Tio Tio Económico 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 Processo 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 Leão Teão 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 Impor 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 Modelo Modelo Visão Visão Curva Curva Outono Outono Tio Tio Económico Económico Cadeira Cadeira Processo Processo Leão Leão Impor Impor Fábrica 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 Mnogrito 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 Tradicional 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 Comédia 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 Diabo 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 Tendência 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 Cerco Cerco Continuar 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 Tunel 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 Masculino 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 Fábrica Fábrica Menogrito Menogrito Tradicional Tradicional Comédia Comédia Diabo Diabo Tendência Tendência Cerco Cerco Continuar Continuar Túnel 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 Masculino Masculino Apagador 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 Lucro 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 Plástico Estilo 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 Batata 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 Fábula 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 Romancista 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 Ping Ping Vaidade 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 Fazenda 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 Apagador Apagador Lucro Lucro Plástico Plástico Estilo Estilo Batata Batata Fábula Fábula Romancista 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 Ping Ping Vaidade Vaidade Fazenda 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 Lírio 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 Estufa 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 Tartaruga Clima 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 Ervilha 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 Armadilha 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 Abaixo 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 Pele 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 Quantidade 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 Lírio Lírio Estufa 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 Solid Solid Tartaruga 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 Clima 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 Ervilha 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 Armadilha 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 Abaixo Abaixo PEL PEL QUANTIDADE QUANTIDADE VÍCIO 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 BRUXA 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 CIRCUNSTÂNCIA 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 PORTO 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 CIRCUMSTÂNCIA HUMP EQUÍCIO PORTO PORTO POUTO CONHSU PORTO 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 Selecionar Março 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 Missão 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 Salve 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 Média 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 Vício Vício Bruxa Bruxa Circunstância 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 Porto Porto Cultura Cultura Selecionar 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 Março 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 Missão Missão Salve 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 Média Média Brebeiro 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 Producer Berbeiro Lidar com Lidar com Lidar com Lidar com Val 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 Solteiro 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 Espelho 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 Compositor 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 Inveja 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 Refeição 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 Vitória 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 Aroma 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 Berbeiro 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 Lidar com Lidar com Lidar com Val 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 Solteiro 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 Espelho 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 El Espelho Vitória Aroma Aroma Período 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 Renascimento 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 Águia 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 Facilmente 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 Refrigerante 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 Pesadelo 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 Dente 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 Surpreso 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 Enredo 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 Período Período Renascimento 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 Águia Águia Facilmente 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 Pesadelo 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 Dente 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 Surpreso Surpreso Enredo 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 Recuperar 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 Jóia. 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 Glória. 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 Em Linha Rita. Em Linha Rita. Em Linha Rita. Em Linha Rita. Temporada. 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 Temporada Resumo 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 Leve 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 Cibonete 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 Cabeça 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 Amelir 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 Recuperar 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 Jóia Jóia Glória Glória Em Linha Rita Em Linha Rita Temporada 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 Resumo Resumo Leve 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 Cibonete 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 Cabeça 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 Abelir Abelir Tímido 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 Sopa 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 Proveja 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 Semente sement 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 bife 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 transbordar 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 a rua a rua a rua a rua fluxo 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 uns fluxo 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 Parulhento Parulhento Com certeza Com certeza Com certeza Com certeza Tímido Tímido Sopa Sopa Proveja Proveja Semente Semente Bife Bife Transbordar Transbordar A rua A rua Fluxo 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 Parulhento Parulhento Com certeza Com certeza Com certeza Centro 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 Estadio 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 Pera Pera Rio 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 Experiência 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 Função 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 Fumaça 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 Azul 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 Desenho Desenho Animado Desenho Animado Desenho Desenho Animado Centro Centro Estádio Estádio Problema Problema Pera Pera Rio Rio Experiência Experiência Função Função Fumaça Fumaça Azul Azul Desenho animado Desenho animado Olhar em volta Olhar em volta Olhar em volta Olhar em volta Criativo 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 Minuto 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 Pinista 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 Escala 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 Giz. 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 Queixo. 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 Fundição. 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 Convenção. 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 Convenção Olhar em volta Olhar em volta Criativo Criativo Minuto Minuto Pinista Pinista Escala Escala Sul Sul Gis Queixo Queixo Fundição Fundição Convenção Convenção Cachecol 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 Cola 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 Gersonete Garçonete 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 Vocação 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 Perna 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 Nete Cau Nete Cau Nete Cau Nete Cau Cau Ouvir por acaso Cau 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 Motocicleta Cachecol Cachecol Cola Cola Garçonete Garçonete Vocação Vocação Perna Perna Natação Natação Ouvir por acaso Ouvir por acaso Cubo Cubo Tocar Tocar Motocicleta 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 Futebol 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 Cansado 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 Inteleto Destino 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 Fevereiro 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 De volta De volta De volta De volta Perseverança 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 Alface 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 Contrastes 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 Futebol Futebol Cansado Cansado Enteleto Enteleto Destino Fevereiro Fevereiro De volta De volta Perseverança Perseverança Individual Individual Alface Alface Contraste Contraste Impressão 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 Fumar 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 Tia 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 Suco 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 Honesto 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 Casar 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 Decorace 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 Animal Adoração 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 Lagarto Lagarto Impressão Impressão Fumar Fumar Tia 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 Suco Suco Tia 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 Casar. Decorar. Decorar. Animal. Animal. Adoração. Adoração. Lagarto. Lagarto. Mil. 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 Reverência. Reverência. Proverência. Proverência. Comente. 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 Documentário. 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 Útil. 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 Pescador. 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 Mercado. 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 Desde há. Desde a Ocultar 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 Dez mil Dez mil Dez mil 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 Proverência Proverência Comente Comente Documentário Documentário Útil Útil Pescador Pescador Mercado Mercado Desde há Desde há Ocultar Ocultar Dez mil Dez mil